Olá pessoal, meu nome é Beto da SEGA em Brasil. Eu vou apresentar para vocês as mudanças do Snaller AT6 versão premium para versão standard, tá? 2024 para versão 2023 standard. Vamos começar aqui na roda, tá? Já vem com roda de alumínio, aro 14, com pneu 26. No 2023 modelo standard vinha com roda aro 12, pneu 25, tá? Em aço, a roda era ferro, na verdade. Já vem com guincho para 2.500 libras, já um item de série no modelo premium, tá? O 2023 standard não vinha com guincho, era um item opcional. Ele já vem com os protetores plástico dos bagageiros frontal e traseiro, tá? Isso já é de série no modelo. O 2023 era um item também de acessório, tá? Já vem com os protetores de mão, já vem com os protetores de mão. Lá também era um item que era um acessório, tá? Já vem com os anti-slipper no pé, que é para não escorregar o pé. Já é um item também de série, um acessório novo que já vem de fábrica também. Até então, ele não vinha no modelo standard, tá? Mudou também o desenho do banco, o banco mudou, tá? Sofreu uma alteração. Os acionamentos da tração do modelo premium já são diferentes, já mudou para 2024, tanto o acionamento, quanto o botão de acionamento da partida também. Todos esses comandos mudaram. E agora ele já vem com seta, tá? Já vem com seta e vem com pisca alerta. Já vem com pisca alerta de série no quadro. Então essas são as mudanças aí do do modelo 2024 premium, para o 2023 standard do quadriciclo Snyler AT6 da Sérgio. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.